Música Passe bem, meu irmão, passe bem, minha irmã. O assunto de hoje é feliz, quem sabe ver o que é de bom tem o outro. Em nossa caminhada, quantas pessoas negativas nós não encontramos. Só sabem reclamar, só sabem ver os defeitos dos outros. E o que fazem diante das imperfeições dos seus vizinhos? Abre a boca para divulgar a todos o que encontraram e todos os defeitos que eu trotei, exagerando em tudo aquilo que os seus olhos maus encontraram. Oh língua maldizente, quanta tristeza ela não espalha. Como Jesus gostaria que todos nós fôssemos mais positivos, mais otimistas, sabendo ver e admirar tudo de bom que tem as pessoas que nos cercam. Qual mãe que só fez beleza dos seus filhinhos? Veja o pensamento de Jesus, colhido em Marcos. Marcos, considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou Jesus, com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Ainda mais, acrescentarão para vocês. A quem tiver mais, lhes será dado. E de quem não tiver, até o que tem, lhes será tirado. Oba, se assim é, abra seus olhos para ele e descubra tudo de bom. Que o Pai enriqueceu os seus irmãos e propague isto aos seus amigos. E o bom Pai do Céu vai enriquecer você muito mais. Amém. Amém e aleluia. Amém. 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 Amém.